São João Lurdinas É impossível ficar parado em nosso salão Vamos todos festejar 70 anos de Lurdinas Muita história pra contar Muita cultura e diversão Resgatando a nossa tradição Venha com sua família, venha com disposição O som que sai da safona vai alegrar o seu coração Quando se ouve o som do asa, bomba Meu coração bate-bate, tum-tum-tum Não vejo a hora da safona tocar E a alegria se espalhar Anunciando para toda Paraíba O São João da Lurdinas é o melhor da região São 70 anos de forró Valorizando a cultura de um forró bem animado Espalhando em cada região Que o nosso compromisso com a educação Faz de qualquer cidadão um cristão em ação Sem comparação O forró da Lurdinas é o melhor da região Sem comparação Vai ter shot e quadrilha pra tirar você do chão Sem comparação O forró da Lurdinas é o melhor da região Sem comparação 70 anos de história Com o promisso e educação Lurdinas, rei! São João Lurdinas Cada vez nos contagia Fazendo o nosso São João O melhor da região Um forró envolvente Que arrebata o coração As meninas mexem saias E nesta grande emoção É impossível ficar parado Em nosso salão Vamos todos festejar 70 anos de Lurdinas Muita história pra contar Muita cultura e diversão Resgatando a nossa tradição Venha com sua família Venha com disposição O som que sai da safona Vai alegrar seu coração Quando se ouve o som do asa tumba Meu coração bate, bate Tum, tum, tum Não vejo a hora da safona tocar E a alegria se espalhar Anunciando para toda Paraíba O São João da Lurdinas É o melhor da região São 70 anos de forró Valorizando a cultura De forró bem animado Espalhando em cada região Que o nosso compromisso com a educação Faz de qualquer cidadão Um cristão em ação Sem comparação Sem comparação O forró da Lurdinas É o melhor da região Sem comparação Vai ter short de quadrilha Pra tirar você do chão Sem comparação O forró da Lurdinas É o melhor da região Sem comparação 70 anos de história Com o compromisso com a educação São João Lurdinas Lurdinas São João Lurdinas Cada vez nos contagia Fazendo o melhor da região Fazendo o nosso São João O melhor da região O forró envolvente Que arrebata o coração Que arrebata o coração As meninas Venha com disposição O som que sai da safona Vai alegrar o seu coração Quando se ouve o som do asa Pumba